FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão. Imbaldã, sempre presente nesta terra. Olá, boa noite. No programa FATEC, projetando o futuro de hoje, vamos acompanhar a cerimônia de colação de grau da quarta turma de tecnólogos em análise de processos agroindustriais da FATEC de Matão Luiz Marquesan. O grupo de estudantes que vivenciou o período complicado da vida acadêmica que foi atravessar a pandemia e se adaptar ao ensino à distância. O programa FATEC, projetando o futuro, está no ar. Volta, parceira, sempre está contigo. No campo e na terra, para o mundo inteiro. Trabalho robusto e pesado, o setor agro vai ganhar. Com a pau tampa de conta. A CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU A mesa de honra foi composta por membros da FATEC, da Sociedade Matonense e empresas parceiras da Faculdade de Tecnologia. Começando pelo diretor da FATEC, Marcelo Rodolfo Pique, o prefeito de Matão, Cido Ferrari, a coordenadora de curso superior de tecnologia e análise de processos agroindustriais, Angelita Gasparotto, Diana Cláudia Câmara Pereira, diretora da ETEC, do coordenador do curso superior de tecnologia e desenvolvimento de software multiplataforma, Douglas Francisco Ribeiro, do professor Leonildo Bernardo Pivoto, que foi o patrono da turma, do professor Fernando Tiosso, que foi o Paraninfo, e da professora Mirela de Lima Pique, que foi homenageada da turma, e também pelo diretor acadêmico Vitor Gorla Montiel, que é representante do Corpo Técnico Administrativo da Congregação, da aluna Renata Lopes, representante do Corpo Dicente da Congregação, representando as empresas parceiras, Rogério Andrelá, da Antônio Ossi, Alexandre Tessi, da Baldam, Silvio Peruquete, da Marquesã, Luciano Gabriel, da Marquesã, Luiz Gustavo Marquês Jacó, da Predileta, Bruna Letícia Tomás Magulo, da Suplei, e de Yolanda Carvalho, da TVM. E agora chegou a hora de apresentar as celebridades da noite de gala, que são os formandos. Ângela Paula Alves Nolli, Bianca Freire Portapila, César Augusto Fischer, Cleiberson Aparecido Nunes Silva, Cristiano Dias Ramos, Felipe da Silva Braga, Giovana Moreira Alvarez, Gustavo Abuca Melcioff, Ingrid Beatriz de França, Juan Mayron Pesigueli de Souza, Júnior Alessandro Manchini, Júnior Michelino, Lara Mizu Macai de Araújo, Luana Caroline Martins Coelho, Marcelo Douglas de Jesus Silva, Marco Antônio Moreira Teixeira, Mirelle Aparecida da Silva, Pâmela Cristina Andreu, Vinícius Alves Priuli, e Vitor dos Reis Cedrão. São 20 profissionais agora graduados, e acima de tudo especializados, e prontos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho, cada vez mais ábido por mão de obra qualificada. Motivo de orgulho para os formados, e também para os seus familiares. Sejam felizes! Bem, agora conversar com o agora formado, Júnior, né? Inclusive, foi receber um prêmio de destaque também, por uma trilha de conhecimento, né? E trazendo toda a família aqui, eu quero crer que você está com o coração transbordando de alegria, também de muito orgulho, né, Júnior? Eu realmente estou transbordando de orgulho, e assim, é muita alegria para a gente, né? Ainda ser reconhecido ainda pela FATEC, porque foram três anos estudando, trabalhando, e a gente também foi reconhecido por essa trilha de reconhecimento. Achei muito bacana isso daí da escola estar proporcionando para a gente. E você também foi escolhido para representar a turma também, né? É, também fui escolhido como orador da turma, porque o pessoal fala que eu desenrolo um pouco mais. Aí eles me escolheram para poder fazer a oratória da turma, no caso. E foi dito aqui, né, que a família, né, dos formados hoje, né, contribuíram de uma certa forma, né, também para o seu conhecimento, para o desenvolvimento, porque a turma de vocês atravessou um período muito difícil, foi a pandemia, né? E já tiveram que iniciar o curso logo de cara, né, de forma online, né? Sim, exatamente, porque quando iniciou o curso, nós tínhamos que repartir, meio que a sala para poder ter aula, as crianças conversando, a mulher cozinhando, e a gente tinha que fazer essa conciliação, para poder prestar atenção na aula, e ao mesmo tempo não deixar a família de lado. Então assim, a gente tinha esse contato, e ao mesmo tempo tentava separar a família, né, no caso, para eles poderem ter o ambiente deles normal, e a gente também poder se concentrar com isso tudo. Desafio dobrado, tudo novidade, a pandemia também novidade. Pandemia novo, o desafio foi dobrado, porque assim, a gente tinha que se adaptar aos novos recursos, né, que foram tanto impostos para a gente, como para os professores. Então foi desafio quadriplicado, né, duas vezes para os professores, duas vezes para os alunos. Então nesse certificado aí tem um pedacinho da família? Tem, nesse certificado aqui tem um pedacinho do Jean, que aprendeu um pouco, do Matheus e da Marcela, porque eles aprenderam junto comigo. Então eles também são merecedores desse certificado aqui. Você vai ter uma Marcela, esposa aqui do Júnior, né, então posso dizer que você também sabe um pouquinho de processos agroindustriais. É, né, a gente incentivou, né, porque o desafio foi grande, né, trabalhando, estudando, né, então tinha um dia que estava cansado, ah, eu vou desistir. A gente como família ali, esposa, sempre tentando ajudar e incentivando, né, que a gente sabe hoje em dia que para o mercado de trabalho o superior é muito importante. Valeu a pena então o sacrifício? Muito a pena o sacrifício, né, agora só colher os frutos, né, de todo esse sacrifício. Com o Jean e o Matheus, né, dois aninhos mais velho, né, do que no início do curso. Papai recebendo o diploma aí, né, queria que você falasse um pouco dessa emoção. Eu vi que você estava tirando foto direto ali. Ah, o Esteves, com certeza, é uma grande felicidade, né, para a gente estar vendo o nosso pai, né, que criou a gente, esses meus 17 anos de vida que eu vou completar esse ano, criou a gente todo esse tempo, com toda a educação, vendo ele estar concluindo um sonho dele, completando uma etapa na vida dele, serve inclusive de inspiração para a gente continuar seguindo, ver onde ele chegou e se espelhar, inclusive, nele para estar chegando em um lugar melhor também, às vezes até melhor do que ele, servindo, sim, como base, inspiração, alicerce para nós, nós como os filhos. Exemplo em casa. Exatamente, Esteves. Vamos conversar com o Matheus também, né, Matheus, que você está achando aí de acompanhar, né, essa noite de festa, né, de cerimônia, né, de entrega do certificado e o seu papai, né, recebendo o certificado. Bom, acho uma grande felicidade também. Bem, agora vamos para o intervalo e na volta vamos dar continuidade à cerimônia de colação de grau da quarta turma do curso de análise de processos agroindustriais da FATEC de Matão, Luiz Marquezão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta e no programa FATEC projetando o futuro de hoje acompanhando a cerimônia de colação de grau da quarta turma do curso de análise de processos agroindustriais da FATEC de Matão, Luiz Marquezão. Bem, agora vamos conversar com o prefeito de Matão, Cido Ferrari e também na Ana Cláudia, que é a diretora da ETEC, que sempre está emprestando auditório aqui para que sejam realizadas as colações de grau da FATEC. Cido, o Marcelo Pique dizia, né, da responsabilidade da prefeitura de Matão na firmação daquele convênio com a Paula Sousa para a implementação da escola e o principal, da continuidade ao trabalho dela. Sim, a gente sabe da importância disso, né, em relação à educação, principalmente a FATEC, uma escola pública, né, de curso superior, de cursos técnicos, como tem aqui na ETEC. Então, temos que investir nisso. A gente sabe o quanto é necessário a formação de pessoas, mão de obra especializada. A gente tem conhecimento de que hoje no Brasil tem, muitas vezes, emprego e não tem mão de obra qualificada. Então, tem que investir nisso, não adianta, né. Esse é o Brasil, esse é o mundo, as coisas avançam, a gente tem que avançar junto. Então, esse é praticamente uma obrigação de homem público estar favorecendo a educação do município. E a FATEC é uma delas que a gente vê com grande carinho, porque a gente sabe que as pessoas que formam na FATEC realmente são alunos formados, alunos bem preparados para o mercado de trabalho. Temos a FATEC e também temos a ETEC aqui em Matão, né, cuja diretora eu estou conversando com ela agora, a Ana Cláudia. A Ana Cláudia sempre emprestando aqui o anfiteatro, né, a própria professora Tânia Mara Mancini, Barbose, né, emprestando esse teatro e sempre sendo parceira da FATEC aqui em Matão. Exatamente, a FATEC é a nossa parceira, a gente sempre aqui está de portas abertas. O intuito é sempre a gente estar trabalhando juntos, né, como o prefeito disse, para sempre estar formando os matonenses aí e preparados para enfrentar aí o desafio do mundo do trabalho e de uma faculdade. Então, nós aqui da ETEC começamos com ensino médio, curso técnico e depois estende para a FATEC. Então, é uma parceria que dá muito certo e que todos saem ganhando. E agora eu começo com o Marcelo Pique, diretor da FATEC de Matão, Luiz Marquesan, quarta turma, né, Marcelo? Motivo de orgulho e cada turma tem uma particularidade e essa aqui, principalmente, né, enfrentou um grande desafio que foi ter iniciado o curso durante a pandemia, né? Sim, primeiro eu quero agradecer a todos, de uma forma especial, a professora Ana Cláudia, a diretora da ETEC de Matão, que nos cedeu espaço para que nós pudéssemos fazer a colação de grau da quarta turma do curso de análise de processos agroindustriais. E sem dúvida nenhuma, né, como você mesmo comentou, cada turma que nós temos é uma turma ímpar, porque tem especificidades e particularidades. Essa turma teve o desafio, né, de, durante a pandemia, migrado presencial para o ensino remoto, mas não só os alunos, foi um desafio muito grande para todos nós. Nós, da gestão, da FATEC Luiz Marquesan, para os professores, nós tivemos que adaptar os processos, né, enfim, toda a particularidade que esse momento exigiu trabalhar de forma remota e foi durante um mês. Na sexta-feira, a gente suspendeu as aulas e deu férias para os nossos alunos e após um mês nós já retornamos de forma remota. E foi um desafio muito grande, mas sem dúvida nenhuma a gente pôde ver hoje o resultado de grandes alunos, já alguns muito bem empregados. Então valeu a pena, valeu a pena. A particularidade também que a gente nota em todas as escolações de grau, mas nessa principalmente, é o peso da família, né, e nessa turma específica também a família foi importante, né, dando esse respaldo para os alunos. Eu até brinquei na minha fala com a família, falei que hoje alguns membros da família poderiam estar recebendo colando grau também, porque eles acompanharam as nossas aulas, né, porque a gente entrou na casa dessas famílias, né, de forma remota, então muitos irmãos, pais, avós, acabaram acompanhando as nossas aulas, né, e é isso mesmo, a família teve um papel fundamental para que esses alunos estivessem aqui hoje. A família, a estrutura é a base. Bem, agora conversar com o diretor industrial da Baldam, Alexandre Tessi, vindo a mais uma formatura, né, quarta turma, 20 alunos formando e uma turma, Alexandre, estava vendo com a coordenadora do curso, uma turma que enfrentou um grande desafio e que foi ter iniciado o curso durante a pandemia, né. Boa noite, Esteves, boa noite, telespectadores da TVM, é verdade, eu me sinto honrado e orgulhoso de ter participado da inauguração dessa turma, né, e está participando e finalizando a calculação de grau. Realmente, eles passaram por um momento bastante delicado, onde nós não sabíamos para onde caminhava a humanidade, no que ia acabar aquela pandemia, foi um momento muito delicado que nós passamos e eles superaram todos os obstáculos, ficaram em casa tendo aula remota, se dedicaram, continuaram com os projetos integradores dentro das empresas e está aí, o resultado é a formatura, né, que é o ápice de todo o trabalho realizado, toda a dedicação que esses alunos tiveram durante todo esse tempo. Mais 20 alunos e alunas, né, qualificados, mão de obra qualificada para encarar o mercado de trabalho, que é o que está precisando. Exatamente, inclusive alguns deles já empregados na nossa empresa, né, na Baldam, que é uma patrocinadora, da FATEC, uma patrocinadora desse curso, batalhou juntamente com todos os empresários, o poder público, pela implementação e implantação da FATEC na cidade e hoje está colhendo os frutos, que são alunos bem formados e capacitados para o mercado de trabalho. Alexandre, com unanimidade entre os alunos, né, a relevância e a importância do projeto integrador. Sim, sem dúvida alguma, porque eles colocam na prática aquilo que eles aprendem em teoria durante as aulas que são ministradas por professores capacitados, professores que estão atualizados principalmente com a grade, com a grade atual do que passa a humanidade e que muda muito rapidamente e é muito dinâmica. O programa FATEC Projetando o Futuro fica por aqui. Na próxima semana vamos dar continuidade à cerimônia de colação de grau da quarta turma do curso de análise de processos agroindustriais. Boa noite e uma ótima semana para todos. FATEC Projetando o Futuro Realização FATEC Matão E Baldan sempre presente nesta terra. FATEC